Aí está o seu dinheiro. Onde é que está? Aí, pode conferir. Com licença, eu sou do Imposto sobre a Renda. O senhor vai ter que pagar 40% sobre o total do prêmio. Isso é desconto feito na própria fonte? Desse jeito a fonte seca já. É da lei. Ainda lhe sobram 60 mil cruzeiros. É uma barbada. Barbada. Você pegou um pacote demais aí, hein? Aí, eu estou falando, esse não é da lei. A CIDADE NO BRASIL Tem jujuado muito? Pouquinho. Pouquinho, hein? Noventa e dois. Epa, papapila. A senhora também vai concorrer? Sim. Mas não vai ganhar como o Miso Quenta, não. Você pode ganhar como o Miso Quentão. Ah, eu vou concorrer com a minha voz. Ah, você canta? Então vai cantar pra gente ouvir aqui. Então vou dedicar esse nome a minha mãe filha que está em casa restando pela minha vitória. Ai, 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 ai. Canta e não chore. Porque com tu canto, vivita minha, te alegro os corazones. Chora, meu, chora, desabafa. Chega também, vai. Vai chorar no inferno. Que perna tão bonita, você deve saber. Não ponha assim na água, porque pode encolher. Mas que moçada linda, que boa, agora sim. Com toda feita e murro, mas que venham para mim. Ai, 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 quantas morena tem. Ai, ai, ai. Mas pra casado não convém. Oh, que garota linda, com pernas tão fininhas. E o negócio é esse? Tem aqui as duas minhas. Você é muito boa, me faz enlouquecer. Mulher assim tão forte, para mim não pode ser. Ai, 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 quantas morena tem. Ai, 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 ai. Mas pra casado não convém. Que perna tão bonita, você deve saber. Não ponha assim na água, porque pode encolher. Mas que moçada linda, mas que moçada linda, que boa, agora sim. Com toda feita e murro, mas que venham para mim. Mas que venham para mim. Mas que venham para mim. Muito bem. Meus parabéns. O senhor canta muito bem. Parece Frank Sinatra, hein. A gente se vira, né, dona? Quem não se vira é quadrado. Guarda para mim. O que é isso? É lenço com batom. Estou casado, não vou levar isso para cá. Bom dia, Ivone. Ô, Cícero, bom dia. Há quanto tempo você não aparece. Você conhece o herói do dia? O homem que achou o meu gato. Ah, muito bem. Muito prazer em conhecê-lo. Eu já sonhei com o senhor. Ele já recebeu o prêmio? Não, ele não quis receber em cheque. Ah, fez muito bem. Ele fez questão de receber em dinheiro. Ah, ótimo. Muito bem. Sempre esse capoeiro, hein, Cícero? Esse soluço é que é o diabo, né, major? Mas, Jorge, eu não entendo. Vocês já se conheciam? Madame, isso aí é pinta manjada. Madame? Sim? O dinheiro do prêmio já chegou. Está na biblioteca. Pois é. Venha comigo, por favor. Bom dia. Bom dia. Senhor Arvindo. Aí está o seu dinheiro. Onde é que está? Aí, pode conferir. Com licença. Eu sou do Imposto sobre a Renda. O senhor vai ter que pagar 40% sobre o total do prêmio. Isso é desconto feito na própria fonte? Desse jeito a fonte seca já. É da lei. Ainda lhe sobram 60 mil cruzeiros. É uma barbada. Barbada. Você pegou um pacote demais aí, hein? Aí, eu estou falando. Esse não é da lei. Sou da agência de publicidade. Nós fizemos propaganda do gato e do prêmio. A despesa sai naturalmente do próprio prêmio. São 20 mil cruzeiros. Aqui está a nota. O que que eu vou fazer com essa nota? Essa nota de verdade você vai levando. Madame. 40 mil cruzeiros. Isso aqui é prêmio ou é tapiação? É a lei. É a lei e eu que... Ainda lhe sobram 40 mil cruzeiros. Sou da companhia que segurou o gato. Ah, não venha com conversa. Quem segurou o gato um dia, uma noite, fui eu. Nós seguramos o gato contra roubo, incêndios, etc. Portanto, o prêmio 10 mil cruzeiros da Apólice deve ser tirado da gratificação. Muito obrigado. Até logo. Você aí, vê se tira o seu e deixa algum pra mim. São apenas 10%. Eu fui o corretor do negócio. Que corredor do negócio? Você não correu nada. Quem correu atrás do gato fui eu. Tá aí, seu major de testemunha, não fui eu. Não fala nada. É de manhã vou trabalhar.